Olá mamães! Hoje eu quero comentar com vocês aqui sobre uma dúvida que surge muito durante as minhas consultorias que eu faço para gestantes em relação à amamentação. Elas me questionam sobre o tamanho das mamas, se o fato das mamas serem pequenas ou grandes vai influenciar na produção de leite materno. E isso é um mito. Não tem como a gente avaliar a produção de leite materno de uma mãe através do tamanho das mamas dela. Isso porque durante a gestação o nosso corpo sofre a ação de hormônios que vão tornar e desenvolver a nossa mama em um órgão produtor de leite. Esse desenvolvimento também continua acontecendo no pós-parto até a transição do colostro para o leite maduro. Então o que eu costumo orientar é elas conhecerem e observarem o desenvolvimento das suas mamas durante a gestação e também no pós-parto. Elas vão perceber grandes mudanças e isso nos diz muito sobre a capacidade de produção de leite materno de cada mulher. Mas o tamanho visualmente falando, a gente não pode afirmar que vai ter influência na produção ou na capacidade da mulher produzir leite ou não.